A aula de hoje, a gente vai fazer essa boneca, porém essa boneca tem esse olhinho, tá? Esse olhinho tem o vídeo separado, que é esses olhinhos aqui. Eu não sei pintar, eu já pintei muita coisa, mas ultimamente faz muitos anos que eu não pinto, então eu arrisquei esses olhinhos. Em casa, se vocês forem treinar, vocês vão ver que no começo é difícil, mas depois pega a prática de novo. Eu faz muitos anos que eu não desenho, que eu não pinto nada, então eu tô bem enferrujada. Mas eu queria fazer, eu queria dar um formato novo nas bonequinhas, né? Algo que não fosse caro, algo que desse pra fazer em casa. Então aí surgiu a ideia da decopagem, tá? Aí tem um vídeo explicando de forma simples, mas que vai dar pra vocês fazerem em casa também, tá? Então esse aqui vai ser o vídeo dos olhinhos, decopagem de olhos. Mas a gente vai fazer agora a bonequinha, tá? Ó, já tá aqui com os olhinhos. E esse lacinho da Johanna, tá inspirado... Essa aqui é a princesinha, inspirada na princesa Bela, né? Da Bela e a Fera. Essa daqui eu fiz de cabelinho de lã. Porém, a Johanna bagunça toda a boneca. Então por questão de estética mesmo, ela adorou o cabelo. Ela acha que dá pra pentear, enfim, tá? Mas por questão de estética, aí eu desenvolvi outro molde e vou fazer o cabelo dessa boneca agora. A mesma boneca. Mesmo... Só que agora eu vou fazer em feltro, tá? Vou montar ela em feltro e depois vocês escolhem. Se quiserem fazer de lã, que é o que a Johanna gostou, né? Não sei como vai ser com a bonequinha de feltro, com o cabelo de feltro, mas com a de lã ela adorou, tá? Tanto que não para essa boneca. O que? Isso. Esse aí, né? Que a Johanna vai fazer. Tá? Então vamos lá. O molde vai ficar na descrição do vídeo. Não tem segredo, riscou no feltro, cortou. O segredo é só pra costurar e a costura é toda com ponto caseado. Tem um outro vídeo, caso vocês não conheçam... O que foi? Mostra lá então. Mostra a bonequinha lá então. Caso vocês não conheçam o ponto caseado, tem um vídeo do fantoche de ratinho. Ele tá bem em cima mesmo, bem lento o vídeo. Dá pra entender. Caso você não conheça o ponto caseado, tá? Mas se conhece, é o ponto caseado. Ó. É todo caseado. Então vai precisar do feltro pra fazer a boneca. Enchimento, as linhas, né? Eu gosto de trabalhar com a linha Rubi. E um tecido branco, tá? Pra poder fazer os olhinhos. Se não, você tem a opção de comprar os olhinhos. Tem olhinhos de plástico, porém eu acho que o plástico não fica legal pra lavar, pode quebrar, pode quebrar. E tem os olhos móveis, né? Que a gente usou na Poptroll. Tem vários outros na Peppa também, mas aí vocês escolhem. Eu trouxe aqui uma outra opção que é os olhinhos de tecido. E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.